É gente, tudo bem? Mais uma sobre um famoso aí, é o seguinte, falar pra vocês aqui sobre o cantor Munhoz, né? O sertanejo anunciou o término do namoro e mandou o recado, ó, não tô nem aí, é brincadeira o que ele falou? Após quase um ano de namoro com a Alana Neto, o sertanejo Munhoz anunciou o fim do relacionamento e falou sobre ele, né? Acabou. No final dessa noite de sexta-feira, dia 20, o cantor Munhoz, nas suas redes sociais, anunciou o fim do seu namoro com a engenheira Alana Neto, com quem assumiu o relacionamento em agosto do ano passado, oito meses após o fim de seu casamento, o outro, né? Em seu perfil, a dupla do cantor Mariano não escondeu a tristeza e disse aos fãs que esse foi o motivo, né? Ele deixou claro que os dois seguem se amando, mas que neste momento seguirão caminhos diferentes. Como todos podem ver, já tem um tempo que eu e a Alana não aparecemos mais aqui, infelizmente cada um vai seguir o seu próprio caminho, se amando e respeitando um ao outro. Em seguida, fez um apelo aí aos seus seguidores, né? Ficou abalado com toda essa situação, tá? Por favor, gente, eu peço de coração, que eu não quero ninguém me encher na paciência e da Alana também, com essas mensagens chatas. Deixem que eu sei cuidar da minha vida, obrigado a todos. Ele disse que não vai tolerar as mensagenzinhas aí, não, que forem desagradáveis, viu? Então, fica esperto aí com o Munhoz. Pois é, gente, e aí? Estão curtindo o canal? Então, aproveita aqui e já se inscreve aqui com a gente no canal. A gente tem muita notícia, entendeu? É notícia o tempo todo pra vocês, vocês não podem perder. Se inscreve, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.